Pra um, manda a outra. Vamos, Diogo. Eu não tô vendo você bebendo água, não. Cortou, mas não sei o que é pra fazer, hein. Assim, ó. Corta. Aqui, ó. E separa. E manda a outra. Corta aqui. E separa uma da outra. Aí você vai colar uma. Mas aqui, a outra assim. Uma, distante, uma da outra. Tá vendo? Bem, bom. Também, mas a mesma coisa é chamada. Aí fica difícil, né? Oi, tô aqui. Vem aqui, quer perguntar alguma coisa, Ana? Distante, é. Isso, tá ótimo. Aí deixa alinhadinha, hein. Pra poder... Pra poder traçar a reta, tá, Ana? Deixa alinhada. Isso. Uma em cada ponta, mas deixa bem alinhadinha aqui. Uma juntinho com a outra. Cola aí, Ana. E traz aqui pra mim, pra eu poder mostrar aqui. Olha. Um, vamos lá. Um... E aí, agora você vai traçar reta. Não ficou muito em cima, não vai ficar ruim pra traçar reta, Catarina? Você vai ter que traçar reta em cima, no ponto mais alto da casinha. Vai lá, Murilo, traça reta aí, na casinha. Não vai fazer, Lucas, o que você quer que eu faça? Cola, Diogo. Isso, agora traça reta lá no ponto mais alto da casinha. Ponto mais alto, daqui e aqui. Coloca lá, ponto A, ponto A linha. É, do ponto mais alto, daqui até lá. Vamos, gente, não dá pra ficar enrolando, não. Ponto A, ponto A linha. Coloca ponto A, ponto A linha. Aí você liga um ponto no outro. Esse não é o ponto mais alto da sua casinha, Murilo. É pra ligar no ponto mais alto da casinha. Ponto A, ponto A linha. Aí você liga os dois. Vamos, gente, acelera isso aí. Aí você liga os dois. Pronto. Pronto, Gabriel. Pronto, Gabriel. Pronto. Aí tem que achar o ponto médio entre elas. Se você tem... O que é isso? Acabei de falar, gente. Se você tem o compasso, você vai fazer com o compasso. Tem o compasso pra fazer? Pronto, Gabriel. Pronto. Pronto, Gabriel. Pronto, Gabriel. Gente, ó. Casinha de um lado, casinha do outro. Ó, cola no caderno. Aí vai ligado. Ponto mais alto. Ponto A, ponto A linha. Estão vendo lá na câmera? Aí eu tenho que achar o ponto médio desse segmento aqui. Se tiver o compasso, ponta seca aqui, abertura do compasso. Da distância. Ponta seca é o que não tem o grafite. A abertura, a sua abertura que tá aqui, a distância, dá? Dá? Então abre essa distância. É, ficou longe, né? Aí agora com essa não vai dar, ó. Vai passar aqui, ó. Terei que ficar aqui, terei que ficar lá. Então, mas é igual eu mostrei o da Ana, ó. Não vai dar, ó. Sabe por que que não vai dar? Porque vai ter que ficar lá e lá. Não tem caderno. Então vai ter que colocar uma mais perto. Vai ter que colocar ela mais perto uma da outra. Não, a casinha é mais perto. Arranca a folha e usa a outra casinha. O que que o Gabriel tá aprontando? Não coloca muito longe, gente. Senão não vai dar pra fazer no compasso. Não muito longe. Precisa pôr encostado, mas não muito longe. Vamos, Ana, conseguiu? É, é... Ai, ai. Vou pegar uma cola. Sra. Obrigada. 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 Conseguiram, gente? Isso. Bruno. Oi. Para passar a reta, vai ter que ser em cima das casinhas? A linha? A linha? Isso, isso. É, vamos lá a foto, como que eu fiz aqui na minha, peraí. Tô. Tô fazendo aqui pra mostrar. Ó, não coloca muito longe, porque senão a abertura do compasso depois não vai ficar legal. Olha lá, ó, coloquei lá, as casinhas e tracei. Aí o ponto mais alto, coloquei ponto A, ponto A linha e tracei. Agora a gente vai ter que traçar o ponto médio desse segmento aí, usando o compasso. Quem tiver, né? Quem não tiver, não vai dar pra usar o compasso. Tem grafite? Aí não dá, né? Dá pra tentar. Não trouxe o meu compasso. Aí quem não tiver o compasso, vai fazer com a... com a régua mesmo. O quê? Não tá aticado, né? Tem também, exatamente. Tem também ali no doctors. Então é lá também tido, né? E tinha que desliga espécedente practice? Um, dois ser mais longe. Estão em um casoленos caçado consegue também. Então tido pouco? Está em quando? Em partado assim. Não eu não tenha, quanto tempo quase nada a fase queaudo ouro àihu xã. Ô, Ana, terminou, Ana? Ó, abertura do compasso aqui, do tamanho lá do segmento, aí você vem com o compasso e faz aqui, ó, um arco aqui, um aqui embaixo. Aí você tira o compasso, põe a ponta seca lá do outro lado. Aí você vai fazer a mesma coisa, ó, o arco aqui e um lá embaixo. Tá vendo que ficou uma cruzinha aqui, ó, um ponto de encontro? Esse de ponto de encontro, quando você traçar a reta aqui, vai ser o seu ponto médio. Aí você vem com a régua e traça. Ó, traçou, esse é o ponto médio entre elas. Vamos lá, gente, já deu tempo, vamos. Porque nós vamos ficar a aula inteira fazendo isso daqui. A aula inteira. Vou mandar o vídeozinho que eu fiz, tá, pra vocês? Só um pouquinho. Pronto, Murilo? Pronto, Diogo? Deixa eu ver. Vira pra eu ver. Fez com a régua mesmo? Você mediu? Tá pertinho, ponto médio? Amanda, pronto? Ana? Deixa eu ver, Gabriel, vira pra eu olhar. Analisa, conseguiu? Rafaela, conseguiu? Tá aí no vídeo, tá? Deixa eu ver, Diogo. Vira que eu quero ver. Não tem problema, Cata e abre, que eu quero olhar. Rafa. Obrigada. Cadê, Diogo? O ponto médio? Não tô vendo o ponto médio aí. Esse aqui, ó. Ponto médio. Esse aqui. Cadê? Eita, agora o ponto médio, abertura do compasso aqui, tudo. Aí, essa mesma abertura, você vai fazer um arco aqui, um aqui embaixo. Aí, você muda a ponta seca pra cá e faz a mesma. Aí, você faz a linha aqui ao meio, pra separar. O vídeo tá indo ainda, tá, gente? O vídeo tá indo ainda, tá, gente? Alguém quer mandar a minha foto ou não? Então, Murilo, olha pra frente. Murilo, toda hora. Pra trás. E... Eu... E... Eu... 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 E... 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto